Vocês se importam de me levar aqui pra dentro e me apresentar a família? Claro! Vem com Kate. Vamo nessa então. Cuidado, você tem um monstro lá dentro. É só um cachorro. Bem pequeno. Chama Kiko. Ele tem um chapéu de cowboy, você acha que é um cachorro normal? Ah... É um cachorro só. Bora que... Eu quero proteger a policial. Mas ela... Ela é da lei. Ai, é tipo gigantesca. Ela... Ela fica meio... Ela fica meio... Ela fica meio... Ela fica meio... É só um cachorro. Vocês podem ir na frente então, por favor. Senhor Guilherme e Alexandre, né? Isso. Tá, eu vou na frente. Vocês vão juntos levando ela e ela vai... Eu vou chorando. É, e ela vai caminhando com vocês em direção à casa. E quando ela vai passando, ela vai chegando próximo ali do lado da casa da árvore. Peraí que ela tá bugadinha aqui. Não sei o que aconteceu com ela. Deixa eu desbugar. Se eu for na frente, eu quero tentar fazer assim pra Avan. Porque eu acho que ele tá me vendo e eu faço... Aí. A gente tá no meu olhadinho. Dá um teste de... De... De percepção com presença vocês dois, por favor. Ah, inclusive eu pedi o... O binóculo do Zulírio emprestado no início pra ver. Pra ver alguma coisa. Mais 5 em percepção. É, quando tá longe. Você consegue... Então você nem vai jogar o teste. Vai ter o quê? Mais 20? Não. Eu vou ter mais... Mais 10. Com mais 5 é mais 10. Mas se você escolher um 10, você pega 20. Você consegue ver eles conversando. Você vê que fica um oficial ali com uma família no portão. Enquanto eles chegam... Eles começam a vir. Quando eles tão vindo, você percebe que... Eu tento abaixar muito. A oficial Joana, ela vai passando com vocês. E ela olha assim pra casa da árvore. Essa casa da árvore grande, né? É, né? É. Janelinha, janelinha. Legal demais. O que é esse buraco ali? Ela aponta que tem tipo um buracão do lado da casa da árvore. Ela vai investigar. Chegou, já tava assim. É, então. Alguma coisa de escavação. Eu não sei muito bem o que que é que aconteceu aí. É, a gente nem pergunta muito aqui da galera. Ela começa aí em direção, caminhar em direção pra investigar. Vocês deixam? É, eu. Tá. Ela vai então caminhando... Vocês podem me acompanhar aqui, por favor? É, mas é claro. Ela tá... Eu tô curioso também. O que que é isso aí? Ok. Ela vai... Ela vai caminhando em direção ao buraco que foi feito pela explosão que vocês causaram. E aí ela passa assim, os dedos na terra. Ela pega... Ela faz umas anotações. Vocês não ouviram nenhum barulho de explosão? Não. A gente, direto, pega a van e sai pra conhecer aqui os arredores. É, porque tem muita antena aqui perto e... É, não. A gente foi ontem num posto aqui perto pra, né, a gente comprar coisa pra comer e, às vezes, foi enquanto a gente foi lá, né. Tem uma borracharia do lado do posto. Você tem bastante ferramenta, né? A gente? É. É pra consertar a antena. Você tá precisando de conserto na antena? É. Não, 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 não. A gente tá... O chefinho, ele é bom demais de consertar a antena. Ele é bom demais. Quem que é o seu chefe, por favor? Pra quem você trabalha? Tá dormindo. Agora, tá descansando. Daqui a pouco eu balanço ele ali e te... Qual o nome dele? Chico. Chico. Ok. Francisco. Você conhece ele? Não sei. Você conhece o sobrenome seu, por favor? É... É Guilherme do quê? Guilherme. Do quê? Guilherme Silva. Olhando em volta. Dá uma desenganação, dá uma desenganação. Deu... 25. Tá. Ah, não vou nem jogar. É... Na real, deixa eu tirar um 20. Ok. Ela tá... Guilherme Silva e você, Alexandre? Silva também, sou irmão dele. Ok. Vocês não são muito parecidos. Que isso. É... Falam bastante isso pra gente. É... Então, na verdade, é o que mais falam. Você gosta de ir bastante na academia, né? Aí ela começa a acompanhar vocês em direção a... Ela vai acompanhando vocês em direção a... Aí eu já fiquei tipo... Obrigado. Ela mandou... Ela vai... Quando ela vai chegando na frente da casa, você vê, vindo lá de dentro, a Alberta. E ela vem... Ela vem até a porta, assim, e fala... Ara! Bom dia, senhor oficiário. Aconteceu alguma coisa? Ela... Ah, desculpa. Você é... A Alberta, dona da casa, uai? O que que houve chamaram? Você chamaram a polícia, senhor? Não, elas estavam ali na porta. O que que tá acontecendo, uai? Não tenho a mínima ideia, Alberta. Sei lá, gente. A gente veio só perguntar pra ver o que que eles queriam. Tinha uns vizinhos ali, ó, na frente, juntos. Tchau. Tchau.